Oi, tudo bom? Não se assuste, o vídeo de hoje é um update da minha pele de YouTube, é um update de como eu faço a minha pele pra gravar os vídeos pra vocês. Eu mudei algumas coisas, eu acrescentei outras coisas novas, então eu tô fazendo esse update pra vocês. Eu sei que vocês se interessam em como eu faço a minha pele, quais os produtos que eu uso pra fazer minha pele. Então eu mudei, trouxe coisas novas, trouxe coisas novas pra vocês, pra deixar minha pele mais bonita pra vocês também. Pro vídeo, pra mim, enfim, coisa boa pra vocês, tá bom? O vídeo de hoje é um update de pele do YouTube, fica aí, a gente já volta, roda a vinheta! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto